Rapaziada, mais um dia aqui no servidor avançado minha tropinha E hoje tropa, hoje eu vou testar rapaziada O novo personagem da Garena rapaziada Personagem, olha isso daqui rapaziada Disparo rebelde Disparo rebelde rapaziada, olha isso daqui Dei uma arrancada para frente em rápida velocidade Mano, nenhum personagem doido Que você tá lá andando do nada Você ativa ele e você vai pra frente rapidão tropa Será? Mas antes né tropa, vamos coletar as coisas aqui que o Logano dá Só pra entrar no servidor avançado Obrigado Garena Uhul Ganhei um pet tropa, eu já vou equipar já Ó, já equipei tropa, um pet novo, será que tem diamante pra coletar? Ah, tá bom tropa, tem diamante É porque eu loguei, fiz um login aqui diário E aqui é pra fazer kill, sobreviver Aí eu ganho mais dimas né Vamos vir aqui no nosso pet Tem como subir de nível? Ah, vamos gastar aqui uns dimas Só pra subir de nível? Vai Será que eu consigo pegar level? Ah não, acabou Só com 200 Vou comprar 200 Pronto Pronto rapaziada, gastando aqui meus dimas Porque amanhã eu pego mais Você vai se chamar Plínio rapaziada Aqui é um pau O pet aqui é prínio mano Quem tá ligado, tá ligado né rapaziada Pronto rapaziada, é pet equipado Personagem equipado Agora só bora doido Prestar o personagem fresh Agora o pau vai durar Vai tropa, vamos testar a habilidade do personagem maluco Que mano, eu me interessei tropa nesse personagem aqui Caraca tropa, imagine nós tá na trocação Vai mais rapaziada, eu tô aqui na trocação Aí do nada, eu ativo a habilidade do personagem Pô, aí tem uns caras ali rushando Eu vou e faço assim ó Mano, parece muito hack tropa Mano, parece muito, muito hack Calma Ixi, cadê o cara aí? Tem como ativar de novo Uxi Caraca tropa, tem como ativar duas vezes em seguida Brota Hum, morri, morri Será que esse personagem é tão rápido que desvia uma bala a tropa? Mano, tô com essa curiosidade Quando o cara me atirar Eu vou correr mano Eu vou ativar pra ver se tipo assim Eu vou tomar algum dano Tomar tiro O cara tá ali, eu vou atirar pro chão Ele vem, vem rapaz Ativei Mano, o cara nem conseguiu me pegar Vou ativar Ativei Nossa rapaziada, é muito bom rapaziada Tropa, é muito bom mano Eu ativei Tipo, o cara nem conseguiu me matar direito Tropa, nem conseguiu me dar dano Mano, isso daqui é um personagem hack Me diz, Garena O que você tá fazendo com o nosso frontfire, Garena? Puta, esse personagem é muito hack Vou ativar Cadê ele? Ó Ai Calma aí Caraca, eu tô trolando muito ele, tropa Calma Aqui, o cara aqui Calma Vem, vem, vem Ó o cara também ativou O cara tá com a mesma habilidade que eu, tropa Aí Foge Calma Calma, ele tá aqui Ó o cara aqui Calma 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 Calma, rapaziada Ele tá aqui Vou ativar E vou ruxar Ah Morri, rapaziada Derrota Mano, esse cara é muito bom, tropa Rui que eu não tô com coisa de suspender aqui no emulador Aí tá um pouco difícil, tropa Mas Mano Eu gostei desse personagem, tropa Mano, não vou mentir Mano, nota 10, tropa Só que eu acho que tá muito roubado, rapaziada Tá, tô na trocação O cara tá no x1 aqui comigo O cara vai ativar o personagem Tá lá do outro lado do muro Tipo aqui, ó Vou ir pro outro lado rapidão, ó Opa aí Calma Matei, matei Ainda vou farpar Eu sou desse Quantos segundos eu demoro pra chegar De uma ponta pra outra Com essa habilidade Calma, ó Vai A pessoa nasce aqui, né Então vamos ver Ah, não corri Calma Ah, o cara tá ruxando Toma Toma Vai me matar o quê? Ah, o cara é pensando que vai me matar, rapaziada Opa aí Boa, boa Oh, rapaziada A habilidade tá enchendo Calma Mais um pouquinho Pô, encheu 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 Mas vamos fazer esse teste rápido aqui Vai Eu vou Vai, tropa Eu vou ficar daqui, ó Do lugar que nasce Pra outro lado Será que consigo chegar lá rapidão? Vai Um, dois É Não é rápido Mas cheguei rápido, né Aí Boa Tô matando o cara aqui, rapaziada Relaxa Relaxa, rapaziada Mano Personagem de hack Quero ver eu não ganhar essa partida, tropa Pô Tô com o personagem de hack, maluco Calma, rapaz Tá dando certo, velho Mano Será que ele consegue Sei lá Subir nas coisas mais rápido, velho Vou subir aqui, ó Que? Mano Esse personagem não é normal, tropa É muito bom Toma Ativei Toma, maluco Toma, toma, toma Toma, toma Toma É isso, tropa Quem ganhar, ganha, mano Nossa Rodada final Tá vingando, né Que isso, mano Humilhei esse cara demais Humilhei esse cara demais Mano, vou pegar Pronto Pronto, pronto Ganhei Ganhei Ainda com o personagem novo É agora, minha tropa Mano, já vou subir aqui direto, ó Já vou subir aqui direto, ó E o bom, tropa É que ele fica rápido Até com a arma na mão, ó Tipo assim, não fica Não é lento Ganhei Ganhei, que demais Ganhei, tropa Falei, rapaz Relaxa, maluco Booyah, mano Booyah Rapaziada, mano Deixa nos comentários, tropa Uma nota de 0 a 10 Pra esse novo personagem aí, mano Que é o personagem Fresh Do Free Fire, né Beleza? Rapaziada, esse foi o vídeo, mano Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal E falow Valeu Fui E... E...